Salve família, tô pegando CPTM aqui, porque eu tenho que colar num lugar, mano, que é um lugar assim, que tudo que eu queria hoje era não tá colando lá, tá ligado? Já passei aqui, já era, vou fazer um vlogzinho aqui, pro meu canal, né, vocês acompanham um pouquinho da minha vida, já que vocês curtem muito meus vlogs, né, sempre pedem mais vlogs, tô fazendo um rapidão hoje, que é, mano, eu tô indo numa delegacia pra devolver um negócio que eu comprei, um aparelho, um Macbook que eu comprei, pra trabalhar, tá ligado? Só que ele era produto de curto e acionaram ele, tá ligado? E eu preciso devolver ele, eu terminou a devolver ele pra polícia e eu vou ficar no prejuízo por enquanto, né, eu não vou conseguir trabalhar, vou ter que pensar em alguma outra forma de trabalhar, eu vou, eu não sei quando eu vou editar esse vídeo também, mas... Mas é isso, talvez eu tava pensando em lançar uma vaquinha aí, pra, sei lá, quem quiser, que curte meu canal, é, quiser me ajudar, poder me ajudar hoje, mas aí a gente vê, o trem acabou de passar, vou ficar mó colado esperando, mas aí dá tempo pra gente trocar uma ideia, chegou um outro ali, ó. Mano, eu tô achando legal o vlog assim, com o iPhone virado pra mim, que eu consigo me ver, e é engraçado de ver a reação das pessoas, fazia muito tempo que eu não fazia isso, tipo, filmar na rua, eu falando com a câmera, coisa do tipo. Olha aí, o Rio Pinheiros aí, tô orando, ele tá ficando limpo, é, o governo tem atuado aí pra limpar ele há alguns anos já, e aí ele tá ficando top, mano, um dia vai ficar foda e o pessoal vai andar de barco por aí. E aí eu vou sentir do Pinheiros agora, ó, o sanfoninha, tão pertinho, né, o trompetinho da linha amarela foi pra todas agora, aí eu vou pegar desse outro lado. É pra lá, quer dizer, a gente vai pra lá. Osasco? Isso mesmo, Osasco. Então, qual que é a fita? Qual que é a fita desse rolê que eu tô indo lá devolver o bagulho, o meu Macbook? Mano, é, em julho, pô, esse som do caralho. Mano, olha as capivaras, cara, olha as capivaras, cuzão. Mano, olha as capivaras, tio. Tem capivara no Rio Pinheiros, tem capivara no Rio Pinheiros sim, mano, ó. Uma, duas, três, quatro. Só, só quatro, mano. E tem um filhotinho ali, ó. Tem um filhotinho aqui, ó. Filhão de capivara. Capivara, mano. Capivara em São Paulo, você bota fé, mano. Bota fé não é daqui, mas vocês, tá ligado? Enfim, mano, esse é o Rio Pinheiros. Aqui é a estação Socorro. Tá ligado? Zona Sul. E tem a família de capivara curtindo aí de boas, mano. Mas enfim, deixa eu continuar a história aqui. Enfim, mano, qual que é a fita dessa história? Eu consegui um freela em julho, um freela de três meses. E aí, com esse freela, eu decidi trocar de computador, tá ligado? Eu tinha um Macbook antigaço de 2012. Modelo 2012. E aí eu queria trocar pra o M1, né, de 2020. Tipo, um usado mesmo, sabe? Só que eu consegui trabalhar melhor, consegui editar melhor os vídeos, tá ligado? E aí eu comprei de um cara do Facebook, mano. Um cara do Facebook. Chamei ele no Zap, troquei a ideia com ele. Acertei o valor e me encontrei com ele, tá ligado? E aí ele me vendeu o bagulho suave, tá ligado? Fiz a compra suave e deu tudo certo. Aí um tempo depois, eu fui formatar ele, tá ligado? E aí quando eu fui formatar, ele tava com um bloqueio. Ele tava com uma trava. Porque ele pertence a uma empresa. Ele era de uma empresa. E alguém, tipo, pegou ele de lá, tá ligado? Alguém tirou ele de lá. Ele de lá. E aí o meu trem chegou. Eu vou entrar agora, rapidão. Pera aí, família. Aí ó, o tremzão vazio. Daquele jeito. Então, família. Aí, tinha essa trave e tal. E aí, ele tava conectado à rede da empresa, tá ligado? Eu sei disso porque eu vi e teve alguns bloqueios. Eu não conseguia ter acesso a tudo. E aí, entrei em contato com ele, né? Perguntando sobre esse problema. Falei, mano. Você sabe por que isso tá acontecendo. Você sabe da onde surgiu isso. E ele disse que não, tá ligado? Eu tenho algumas provas contra ele, tá ligado? Então, eu vou abrir um processo contra ele depois. Mas, aconteceu que a empresa acionou a polícia pra pedir o contador de volta, né? E agora, eu tô indo lá levar. E eu vou ficar sem ter como trampar. E aí, a gente vê, mano. Eu queria ver, tá ligado? Não pensar em alguma coisa, tá ligado? Por favor, a gente faz uma vaquinha e tal. Mas, a situação é essa, tá ligado? Se eu entrar com processo e ganhar, porque eu tenho provas contra ele, vai ser ótimo, tá ligado? Mas, por enquanto, eu fico no prejuízo, tá ligado? Ah, eu tô indo lá. E vocês acompanham esse rolê comigo. Demorou? Chegamos na Pinheiros aqui, família. Essa é a estação legal centro da cidade, tá ligado? É uma das mais cheias que tem. E daqui a pouco, vai ficar pior. Então, eu vou tentar voltar antes do horário de pico. Pra me salvar, tá ligado? Vamos ver. E aí, família? A mofita passa por essa situação aí, né, mano? A gente tem que devolver algum bagulho. Alguém aí já passou? Conta aí nos comentários qual foi a sua experiência aí. Fui bem foda, né? Conta aí pra gente ler. Sua história, manda ver aí. Então, galera. Aí, tipo... O delegado me incentivou, na real, a algum processo contra a pessoa, né? E ele falou que se o cara tiver CNPJ, né, né? E a sentença for a meu favor, for declarar a meu favor, o juiz já bloqueia os bens e já me paga, tá ligado? E como ocorre no juizado especial cível, é um processo bem rápido. Ele diz, né? Eles dizem, os advogados. Mas é isso, tem uma hora que seja rápido mesmo, porque eu vou precisar desse dinheiro, né? Pra eu fazer uma puta falta. É infinito, velho. São escadas rolantes infinitas, mano. São cinco lances, no mínimo, de escada nessa porra, mano. É, tipo, fim do mundo. Mano com pressa, né? Será que chegou aqui? Será que chegou aqui? Acabou de passar, mano. Que merda, velho. Mas beleza, rapidão. É dois minutos, já passo o próximo. Porra, mano. Quase, quase. Mano, é engraçado eu estar passando por essa situação, porque eu estava chorando antes de vir. Porque eu fiquei bem chateado com isso, tá ligado? Tipo, isso vai me prejudicar bastante. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. É, na situação. Mas eu vou ficar bem prejudicado. E aí, fiquei bem chateado e comecei a chorar, tá ligado? Mas eu resolvi gravar. E agora eu tô feliz. Tô de boa. Me sinto melhor. Chegou. Fiquei filmando um lado pra depois entrar pro outro, né? Obrigada por não contribuir com os moros ou comer as circulantes nas estações e trens. Hello. Vai daqui, mas vai até a luz. E de lá, a gente vai pra delegacia e volta. Policitamos que desembarquem nesta estação. Obrigado. We request you exit the train at this final station. Let's go. Ou tu vai ou fica, mano. Aqui é assim. Ou tu vai ou fica. O bagulho tá no horário de pica, galera. Então, galerinha. Mas voltando àquele assunto. Eu tinha esquecido como faz bem vlogar, né, mano? É divertido. É uma experiência massa. É legal de fazer. Tô saindo aqui da estação. Logo mais eu tô na delegacia. E aí eu já volto também, rapidão. Demorou? Pra não pegar... Metrô muito cheio. Mano, é engraçado. É que eu não tenho nem opção. Não tinha nem opção de não devolver o MEC, tá ligado? Porque o delegado ficou com o meu RG. Então eu tenho que ir lá, devolver e pegar no RG, tá ligado? Não é visto. Não é visto. Bom, família, é isso aí, né? Tô filmando com o celular agora, porque no iPhone acabou a bateria. Mas eu vou terminar o vídeo. Mano, é isso. Fiz o BO. Vou ter que abrir um processo contra o cara. E é isso, tá ligado? Não tem o que fazer. Vou voltar pra casa agora. Mas é isso aí. Se você puder me ajudar com a vaquinha, vai ser foda pra caralho. Meu aniversário é semana que vem, dia 24. Eu vou deixar as coisas aqui pra você mandar. Ó a galera, sardinha enlatada. É isso aí, galera. Seis da tarde, ó. Estação Socorro novamente. Estamos aí. Bom, família, é isso aí. Já tô chegando em casa daqui a pouco, tá ligado? Fiz lá um boletim de ocorrência novo, né? Vou entrar com o processo contra o cara. E é isso aí. Vou continuar sem computador por esse tempo. Se você puder ajudar na vaquinha aí, vai dar uma boa ajuda pra mim. Meu aniversário é semana que vem. Então, se quiser fazer essa força aí também, vou deixar meu pix aqui também na tela pra quem quiser ajudar o canal. E é isso. Dependendo eu volte a gravar vlogzinhos assim. Foi bem divertido pra mim. Eu gostei bastante. Foi bem rápido, coisa rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele like. Deixa um comentário aí também. Falando o que você achou desse vídeo. O que você achou dessa experiência que eu sofri. Hoje foi um dia muito difícil pra mim. Foi muito triste passar por isso. Vou ter que me reerguer agora. Vou ter que juntar força pra me reerguer. Mas é isso. A gente não pode desistir, né mano? Vamos que vamos. E eu sei que as coisas vão dar certo. Porque eu nunca desisto. E eu sempre... Sempre vou pra frente, tá ligado? Sempre tento. E vocês são a prova. Vocês assistam o que eu faço. Então, se dá certo. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Quem tá ligado sabe. Papai Noelzão, monstro aí do socorro. Só pra finalizar. Tô contra a luz aqui, ó. Pôr do sol. Mano, eu tava pensando num bagulho, tá ligado? Tipo... Mano, eu tive que entregar um mec porque era o correto a se fazer. Mas não era o melhor pra mim, tá ligado? E tipo... Às vezes o que é moralmente correto não vai ser o melhor pra você, tá ligado? E isso é algo a se pensar, mano. Nem sempre o que é moralmente correto vai ser bom pra você, né? Mas é isso, né? A gente tem que agir com o correto, com honestidade e tal. E aí o universo trabalha pra te ajudar se você merecer e é isso. Então, mano, essa é a reflexão do dia aí, ó.